Oi galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia, hoje para o nosso vídeo de encerramento sobre a nossa série sobre a Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente fecha o pacote de vídeos que buscou entender um pouquinho da história e dos grandes momentos que marcaram o segundo grande conflito mundial e o maior conflito mundial em proporções que a humanidade já produziu. Então no último vídeo em especial discutimos esse momento do desfecho, lembrando que em maio de 1945 a guerra termina dentro do continente europeu, se estende para mais alguns meses em especial entre os Estados Unidos e o Japão na região do Pacífico até que em setembro a guerra se encerre definitivamente por completo. Mas os últimos meses da guerra marcaram alguns episódios bastante importantes e alguns acontecimentos que vão marcar a história pós Segunda Guerra Mundial. Em especial o destaque vai para as grandes conferências e entre as grandes conferências nós temos três que vão ter um peso maior sobre as decisões. A conferência do Cairo, a conferência de Yalta e a conferência de Potsdam. Então lá em 1943 ocorreu a conferência do Cairo, esta reunião entre os principais países aliados para algumas decisões importantes sobre o rumo da guerra. Então nesta conferência do Cairo fica acertado que os territórios tomados da China que pertenciam ou que estavam sendo ocupados pelo Japão seriam devolvidos com exceção da Coreia, que vai se tornar um probleminha lá na frente e nós vamos ter uma outra história, um outro desdobramento sobre esse território em especial. Os outros territórios deveriam ser tornados independentes e o Japão também teria que devolver as ilhas ocupadas na região do Oceano Pacífico. Então ali começam a se acertar os rumos e os desdobramentos. Em 1945 acontece a conferência de Yalta na Crimeia, onde nós temos a participação direta dos três grandes líderes ou as três figuras da Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, o presidente dos Estados Unidos, o Rudolf, e também o líder da União Soviética, o Joseph Stalin, nesse momento. E aí eles concordam aqui já com a rendição da Alemanha e também a entrega de alguns territórios que pertenciam ao controle dos russos e alguns ao controle dos aliados dentro da Alemanha, da Europa Ocidental. E a última grande conferência acontece já em território alemão, dominado pelos países aliados. Em 1945, depois da rendição da Alemanha, acontece então a conferência de Potsdam. E nesta conferência de Potsdam nós vamos ter, em especial, quatro pontos extremamente importantes. Primeiro, é extinta a Liga das Nações, aquela liga criada logo após a Primeira Guerra Mundial com a intenção de promover a paz e a cooperação entre os países. No lugar da Liga das Nações, então, é criada a ONU, esta organização ainda viva hoje, extremamente importante para o mundo, que vai produzir algumas redefinições de alguns conceitos do processo que vai buscar a preservação da paz, da segurança, enfim, da integridade internacional, da correlação entre os países no mundo a partir de agora. O segundo ponto é, estabelecido também, a criação do Tribunal de Nuremberg, um tribunal que seria responsável pelo julgamento dos principais líderes nazistas em uma corte internacional, produzida justamente para estes fins e depois vai ser encerrado. Então, durante o Tribunal de Nuremberg, os principais líderes nazistas vão ser julgados e condenados. Alguns deles condenados a morte, outros a prisões, enfim, vai se investigar os grandes crimes de guerra cometidos pela Alemanha nazista dentro desse contexto. Terceiro ponto, a desmilitarização da Alemanha, que fica acertado que a Alemanha não vai ter aí um poder militar para tentar uma possível reviravolta ou, enfim, uma tentativa de vingança contra os países aliados. Nesse momento, um pouco também como precaução do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que, enfim, acabou levando à Segunda Guerra Mundial. E quarto ponto, é acertado a divisão da Alemanha, que é o ponto mais crítico deste acordo que acontece em hipótese. Então, ali fica acertado que a Alemanha vai ser dividida em quatro zonas de influência. Uma delas passa a pertencer à Inglaterra, uma à União Soviética, uma aos Estados Unidos e uma à França. Os quatro países aí principais do eixo dos aliados. Mas a grande disputa também vai ficar sobre a capital Berlim, já que a capital vai ficar em território soviético e os países aliados capitalistas não vão aceitar que a União Soviética ficasse com a principal cidade da Alemanha, a cidade mais rica. Então, também vão propor a divisão da Alemanha neste momento. E aí começa um atrito que vai acabar se desdobrando naquilo que a gente vai conhecer como Guerra Fria, já que os soviéticos vão fazer de tudo para impedir que os países capitalistas acessassem a Alemanha, a sua parte do território de Berlim na Alemanha. E aí começa um atrito ideológico das posições antagônicas entre França, Inglaterra, Estados Unidos principalmente, e do outro lado, a União Soviética e o seu socialismo. Então, uma das grandes consequências da Segunda Guerra Mundial é o despontamento de novas duas grandes potências. De um lado, o capitalismo representado pelos Estados Unidos. De outro lado, a União Soviética representando o socialismo. E a partir daí, essas disputas vão produzir uma nova organização política e econômica do mundo que vai refletir diretamente na vida das pessoas, no mais básico do cotidiano das suas vidas, né? A Segunda Guerra Mundial, a gente deixou um saldo impressionante. Foram mais de 60 milhões de mortos, uma destruição sem precedentes e incalculável, sendo que, desses 60 milhões de vidas que perdemos durante a Segunda Guerra Mundial, basicamente, mais da metade delas foi de pessoas, foi de civis. Pessoas que não tinham ligação direta com a guerra, mas acabaram morrendo por consequências das disputas, né? Quase que incompreensíveis que uma guerra acaba produzindo, né? E também o grande saldo de judeus, cerca de 10% dessa população assassinada e morta durante a guerra foi, então, de judeus. Então, este, basicamente, foi o saldo da Segunda Guerra Mundial de destruição, ok? Ó, fica ligado aí, curte o vídeo, segue o canal, que tem mais!